Hoje meu coração tá de luto, viu? Eu pensei que fosse amar você pra sempre Que ninguém ia separar a gente Mas o encanto se quebrou Você traiu nosso amor Com outro qualquer na rua Admite a culpa sua Enterrou os nossos planos, me deixou na lama Não é coisa que se faz pra quem diz que ama Eu morri quando te vi com outro em nossa cama E não tem vergonha na cara e nem se arrependeu Você tocando outro corpo que não era o meu Hoje meu céu ficou escuro Meu coração tá de luto Um minuto de silêncio Nosso amor morreu E não tem vergonha na cara e nem se arrependeu Você tocando outro corpo que não era o meu Hoje meu céu ficou escuro Meu coração tá de luto Um minuto de silêncio Nosso amor morreu Eu pensei que fosse amar você pra sempre Que ninguém ia separar a gente Mas o encanto se quebrou Mas o encanto se quebrou Você traiu nosso amor Com outro qualquer na rua Admite a culpa sua Enterrou os nossos planos, me deixou na lama Não é coisa que se faz pra quem diz que ama Eu morri quando te vi com outro em nossa cama Não tem vergonha na cara e nem se arrependeu Você tocando outro corpo que não era o meu Hoje meu céu ficou escuro Meu coração tá de luto Um minuto de silêncio Nosso amor morreu E não tem vergonha na cara e nem se arrependeu Você tocando outro corpo que não era o meu Hoje meu céu ficou escuro Meu coração tá de luto Um minuto de silêncio Nosso amor morreu